Música Estamos aqui no Mineirinhos Centro Automotivo. A loja é a antiga Piquico Pilius. Estamos aqui para mostrar para você os trabalhos que esse pessoal vem fazendo, nosso amigo Jader. Mineirinhos Autocentro. Quero convidar meu amigo Claudinei para fazer aqui. Já tem pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, troca de óleo. Tudo aqui. Vamos conversar com o nosso amigo Jader. Jader, muito bom dia. Esse é o Jader. Muito bom dia. Obrigado pela participação com a gente. Os serviços, Jader. Guerrinha, seguindo o segmento da antiga Piquico Pneus, a gente continua aí com a grande variedade de pneus. Multimarca, o pessoal pergunta, tem uma marca específica? Não, não tem. É multimarca. O que você precisar, a gente consegue. Pneu de moto, pneu de caminhão, pneu de trator, pneu de carro, de caminhonete. O que você precisar? A gente trabalha com troca de óleo, suspensão, né? A gente faz troca de embreagem, cabeçote, motor, pneu de escapamento, engates. Uma variedade, né? Um leque bem aberto aí para poder atender o pessoal aí. Então, Mineirinhos Autocentro é onde a pessoa está com problema no carro, pode trazer para cá. Ó, preciso de um rabicho, puxar a carreta, remota. Já vai aqui. Oficina completa. Completa. Borracharia, o Matheusão está lá. O Matheusão já está fazendo lá. Borracharia completa. O que eu acho interessante, sabe para que as pessoas saibam também, que não tem pneus aqui de trator, mas a pessoa pode vir pedir. Isso. Por encomenda, né? Por encomenda. Vai deixar pneu de trator aí. Não, vamos encher a loja. Não, ele não cabe, o espaço é pequeno, né? Tá certo. Mineirinhos Autocentro, o lugar do seu carro é aqui, na antiga Piquico Pileus. Vem para cá.